Olha, Rafael, inacreditável o que aconteceu aqui, viu? O carro, quando foi atingido aqui na via de trânsito rápido, passou aqui pelo canteiro, atravessou a pista e foi parar lá do outro lado. Olha só a distância. Ele passou debaixo do outdoor. Felizmente, ninguém se feriu gravemente. A condutora foi encaminhada para o pronto-socorro. A condutora do veículo que causou o acidente passou mal ao volante. Provavelmente, na via de acesso rápido, ela vinha, possa ter tido um mal súbito, um desmaio, alguma coisa assim, e colidiu com o meu carro que estava parado. Aí, do nada, eu já escutei um impacto, apagou tudo, e eu já me vi sendo lançado pela janela do passageiro do carro e no meio da via. Apesar do susto para o motorista que foi atingido, hoje foi um dia de sorte. Felizmente, ninguém se machucou, né? Gravemente. Isso, graças a Deus. O bombeiro socorreu, a moça já foi encaminhada para o AI. Vamos torcer para que não tenha ocorrido nada.